Está aí esse desabafo da Xuxa, uma confissão que ela fez, um drama da vida dela que ela dividiu com o público. A família não sabia, o Vlad Meneghel, o irmão da Xuxa, inclusive deu uma declaração ao Jornal Extra do Rio de Janeiro que a família não sabia, nunca soube disso, mas que de qualquer maneira, apesar da surpresa, ele achou e os familiares acharam a Xuxa extremamente corajosa. E Luciano Zafir ficou muito abalado também com essas declarações, em saber que a mãe da filha dele passou tamanho sofrimento e tão pequena, começou cedo, até os 13 anos de idade, quando ela conseguiu fugir, porque é uma coisa que abala, é uma coisa que emociona, é uma coisa que também traz revolta e indignação, por isso que eu não entendo, juro que eu não entendo. Como tem coragem? A gente com coragem de criticar a atitude da Xuxa. Só num país atrasado como o Brasil, me desculpe, mas nosso país tem uma mentalidade muito atrasada, muito atrasada. Eu li uma crítica que estava falando mal da iluminação, do ângulo de câmera, da expressão da Xuxa, dizendo que tudo era sensacionalismo em Mundo Cão. O cara se preocupou em analisar a embalagem e não um conteúdo, Mundo Cão é o que as nossas crianças passam, não só aqui no Brasil, pelo mundo afora. Aí vai se preocupar com a luz, vai dizer que tudo foi feito como uma encenação, que é sensacionalista. Aliás, celebridade sensacionalismo, as pessoas usam assim indiscriminadamente, principalmente quem não entende de nada. Aí quer falar que entende de televisão, que entende de jornalismo, não gostou ou não tem a capacidade de assimilar? Ah, é sensacionalista. Por quê? Porque põe a dor em foco, porque põe essa podridão toda em xeque, porque coloca o nosso país, a nossa sociedade, as autoridades no paredão para tomar alguma atitude que seja realmente eficiente para terminar com esse tipo de coisa, pelo menos praticamente extinguir. Não é passar a mão na cabeça desses tarados, desses perversos que fazem isso com essas crianças e geralmente dentro de casa, no seio da família, a Xuxa não pode falar, ela não pode chorar, ela não pode dizer o que ela passou. Por quê? Porque isso é sensacionalismo. Afaça-me um favor, gente. Olha, quem falou esse tipo de coisa, quem criticou, eu acho que realmente não tem noção do que é esse drama, não quer ter essa noção, não consegue lidar com a dor de um ser humano, com a dor de uma criança, não faz absolutamente nada, aí vai falar mal de quem faz. Ela foi corajosa sim. E aí as pessoas, ah, por que vai falar na televisão e não fala para um terapeuta, para um psicólogo, para um psiquiatra? Porque o mundo da Xuxa é muito mais amplo, entendeu? Ela sempre dividiu tudo com o público, ela tem esse direito. Ela encabeça uma campanha em favor dessas crianças abusadas. Ela sabe o que essas crianças sentiram, ela sente isso na pele até hoje. Então ela quis dividir isso com o Brasil inteiro. Não pode por quê? Se ela quiser para um terapeuta, se ela quiser para um psicanalista, ela vai, sabe? Agora, esse primeiro passo dela pode ter sido, inclusive, o princípio de uma terapia, não é? Porque a cura vem pela palavra, ela falou, ela conseguiu pela primeira vez colocar tudo isso para fora ou daqui a pouco pode falar a esse respeito. Agora, no nosso país, a mulher pode tirar a roupa, a mulher pode tirar a roupa. Agora, desmudar a alma, o coração, botar seu sentimento para fora, mostrar que está em carne viva por tudo que ela passou, isso não pode. Isso é feio, isso é sensacionalista, isso ela quis aparecer. Quando é que a Xuxa precisa ainda de mais alguma coisa para aparecer? Ela que é uma das rainhas da televisão brasileira, sabe? É muito atraso, gente, sabe? É muito subdesenvolvimento emocional também. Não é só de mentalidade, não. Então, é muito simples sair metendo o pau, falando que é sensacionalista, que não quer aparecer, porque não contou para o terapeuta, ela vai fazer isso na hora que ela quiser. E olha, a ministra dos Direitos Humanos disse que a Xuxa foi muito corajosa, deu os parabéns para a Xuxa, mas ela disse uma coisa que eu não gostei. Ela falou assim, pena que ela não falou antes para que as providências tivessem sido tomadas antes. Ela, faça-me um favor. Olha, cada um tem a sua hora, cada um tem o seu momento, cada um sabe onde dói e se pode tocar naquela ferida ainda ou não. O momento dela era esse. Isso não inutiliza em absolutamente nada a luta e a campanha que ela está fazendo, que ela está travando. Então, acho que nem essa colocação procede, porque cada um sabe, olha, agora dá para falar, agora eu vou respirar, agora eu vou me expor. Não é nem uma coisa premeditada. O próprio Claudio Manuel, não é que é do Cacete Planeta, mas é quem dirige o quadro que eu vi na vida, ele deu uma declaração, ele falou, a gente começou a falar de tudo, né? Ele foi dando os temas, infância, amor, carreira. Na hora que chegou da campanha, aí ela começou a falar e ele falou, ali não tinha volta, sabe? Porque, de repente, ela começou a colocar tudo para fora. Ele falou, e aí eu ia falar o que para ela? Eu ia perguntar para ela, e aí, como vai a Marlene Matos? Essa é a declaração dele que está no jornal. Claro que não, era sincero, é real, é verdadeiro, é o que dói. Por que não pode ser exposto? E aqui no nosso país é assim, é a alegria artificial, é o sorriso de plástico, a bunda grande, é o peito estourando nas câmeras, tudo isso pode. Agora, você falar a sua verdade, o seu drama, aquilo que você sente, você confrontar esse mundo hipócrita que a gente vive, incompetente, porque as autoridades não tomam mesmo providência, isso tudo que ela relatou não pode mais ser punido, o Lordelo vai falar a esse respeito também, isso não pode. Aí vem todo o pessoal reacionário e começa a meter o pau. Eu acho muito hipócrita, muito hipócrita de verdade. A Xuxa fez o que tinha que fazer, no momento que ela achou que dava para fazer, eu acho que isso vai deixar mais leve a bagagem emocional que ela traz, essa cruz que ela carrega desde pequenininha, e que a gente espera que daqui para frente, não é? Ela possa realmente ter contribuído muito para que as coisas, pelo menos, pelo menos, comecem a se modificar. É o que eu tinha a dizer a esse respeito. Haroldo, você primeiro como psicólogo, o que você acha de tudo isso? Ela ter falado, de repente, é o primeiro passo até para curar essa ferida, deixar, maca fica, cicatriz fica, mas ela estava certíssima de falar, eu não vi nada de errado nessa história. Olha, em primeiro lugar, eu tenho que dizer com toda sinceridade, sem nenhuma demagogia, que eu tenho muito orgulho de estar 15 anos com você. Muito obrigada, igualmente. Sabe, porque eu acho que você fala tudo, principalmente quando você diz assim, que a mulher pode tirar a roupa, pode se desnudar, e de repente uma mulher não pode trazer o seu sentimento. Concordo plenamente com o que você falou, que isso não tem momento. Não tem momento. Como assim, vou falar a pena que não falou antes. Aqui nós estamos no ar, agora ao vivo, 4h16, qualquer um de nós pode ter um momento de forte emoção, qualquer um de nós pode ter um surto. Eu só queria chamar a atenção para mais alguns detalhes. quando ela diz assim, por que não sair de casa? Porque eu tinha uma mãe. E eu garanto a vocês que mais da metade das crianças que estão nas ruas, estão nas ruas por maus tratos dentro de casa. Inclusive, esse é um dos principais. A criança é seduzida por um parente, geralmente próximo, e para não continuar sendo agredida, opta pela rua e os pais não vão buscar. E pior ainda, seria obrigação do Estado. A gente passa por aí e vê essa criançada aí usando drogas, se prostituindo, fala, pô, menina, já com essa idade perdida, ninguém está lá na alma da criança para saber o que está acontecendo. E por duas vezes, ela fez uma menção de pessoas próximas. Uma que tinha a intenção de casar com a avó, vai saber se não era para ficar mais perto ainda dessa grande artista, entendeu? E também um que era amigo do pai, que queria ser padrinho dela, talvez para, inclusive, continuar com esse tipo de atitude perversa. Outra coisa que me chamou muita atenção nessa declaração dela, quando ela fala, sinto-me suja, culpada. Você, querida Xuxa, é muito querida para se deixar levar por isso. E acho que quando você diz assim, mas isso não pode continuar assim, é porque você provavelmente já está fazendo a reparação e sabendo que todo o erotismo que estava surgindo naquela menina, que antes dos 13 anos já passava por esses abusos, O que acontece? A menina já vai se preparando para ser moça, ela vai ficando bonita, ela quer ser notada. Só que ela queria ser notada por alguém da idade cronológica como a dela, não de um adulto perverso, indecente, sem autocrítica e sem respeito por ninguém. Então, o que acontece? Você mata esse erotismo, minimiza, suja. Ou seja, não pode nem às vezes colocar uma roupa um pouco mais erotizada, que ela tem um corpo lindo, maravilhoso. Por quê? Porque associa que foi talvez por causa disso que aconteceu. Eu que provoquei, né? Nem você e nem quantas pessoas nesse momento aqui no Brasil estão chorando, estão chorando. Aliás, recebi uma ligação de uma pessoa muito querida ontem, que assistiu e chorou, porque não tinha assistido no domingo, e falou, aconteceu comigo exatamente desta forma. E essas pessoas, às vezes, para o resto da vida, não podem ter uma vida sexual saudável. Por quê? Porque sempre associam que sexo está relacionado à sujeira, a nojo. Veja que ela fala de nojo. Só quem passou, e ela passou, é que faria um retrato tão exato das reações, né, Haroldo? Como ela disse mesmo. Exatamente. Exatamente. Na realidade, desculpe se ela estiver nos acompanhando, e quem estiver nos acompanhando foi uma aula para todos nós. Principalmente quando ela fala, ela ainda orientou. Apesar de todo esse drama que ela viveu, ela ainda fez uma orientação a nós pais, a nós educadores. Quando uma criança começa a ficar quieta, se isolar, vai tentar saber o que é que é, né, porque a criança, lógico que ela tem vergonha. Alguma coisa tem, né? Por isso que pai e mãe sempre devem estar dizendo, filhinha ou filho, olha, se tiver alguma coisa, fale com o papai e com a mamãe. Lógico que pai e mãe tem sim, o que ela deu foi uma aula. Tem que dizer para o seu filho, ninguém pega no seu bumbum, ninguém pega no seu pipi, qualquer coisa você fale com o papai e com a mamãe, só o papai e a mamãe. Não entre em lugar, um carro de uma pessoa que você não conheça e qualquer coisa, não tenha medo, fale comigo. Por isso que não está errado, não. Parece que, eu não sei se é uma informação oficial ou não, parece que ela chegou a comentar com a filha dela. Ela preparou a filha, exatamente. Corretíssima, vamos esperar que também ocorra com a filha dela? Tá certo, viu? Agora, a opinião aqui do nosso especialista de segurança, Jorge Lodelo, ele sempre vem falando aqui também, das meninas, elas crescem rápido demais, às vezes elas têm pouca idade, mas já tem um corpo já de mulher, né? Isso a gente viu que tem resultado, inclusive, em histórias de morte, de assassinatos dessas crianças. Daqui a pouco, inclusive, você vai ver a história da Evelyn, uma menina de 14 anos, né? Assassinada, jogada numa represa, e agora se descobriu que quem fez isso foi o próprio tio dela. E a polícia tem quase certeza, tá só esperando o resultado da perícia, de que ela foi estuprada antes de ser morta pelo próprio tio. Agora, quando se fala disso, é sensacionalismo, fazer o quê? Vamos lidar com a realidade e tentar mudar as coisas, né, Lordelo? Sônia Abrão, nós só mudaremos esse país com conscientização, e a conscientização começa com debate. Certo. Parabéns à Xuxa, ontem nós tratamos disso no programa. Essa polêmica toda é saudável. Mas não tenha dúvida. Não liga para o que o pessoal está falando. É extremamente saudável, ontem nós tratamos isso no programa, cheguei em casa à noite, fiquei emocionado com 10 relatos que eu ouvi, muito próximos do que a Xuxa disse, uma outra amiga me ligou e contou tudo o que ela passou, ou seja, quanto mais debate tiver, mais a sociedade vai se preparar para combater esse mal. O outro detalhe que nós temos que debater, o caso dela não pode mais ser apurado pela justiça. Por quê? Porque na nossa lei penal, existe um negócio chamado prescrição, que nós não, eu não concordo, por quê? A lei estipula um prazo para você apurar. Estados Unidos, Inglaterra, Japão, diferente. Você pode apurar o crime quando você tiver condições, e no caso agora, a Xuxa poderia querer apurar, mas a legislação não permite. Então, quando vem uma pessoa super famosa, e como bem disse a Sônia, não precisa de holofote. Se ela se expõe, se ela se expõe a bem da sociedade brasileira, a bem de crianças que ela tanto trabalhou a favor, e é tida como rainha dos baixinhos por causa disso, e agora, engajada numa campanha muito positiva, que é a campanha contra o abuso infantil, que na realidade ocorre normalmente dentro de casa. Eu comentei aqui no seu programa ontem, do chamado Disque 100, que é o Disque onde você pode fazer uma denúncia nesse sentido. Recebi algumas mensagens, poxa, eu não sabia disso. A gente comentou aqui, porque a Xuxa foi na televisão e colocou a cara para bater. Exatamente. Então, eu acho que na vida a gente pode enxergar a mesma coisa de dois lados. Eu sempre prefiro enxergar de maneira construtiva, porque de destrutiva já chega o que a gente vê todo dia nas manchetes do jornal. Desculpa, rapidamente fazer um comentário a respeito da lei, né? Prescreveu. Agora, eu queria perguntar para vocês, que pensam em modificar o código penal em uma série de coisas, como é que a gente faz para prescrever o emocional da Xuxa? É isso que eu queria saber, como é que a gente faz? Exatamente. Olha, chega aqui, inclusive, a informação do site G1, tudo provocado em função das declarações da Xuxa, as pesquisas vêm vindo à tona com mais força ainda. Abuso sexual é o segundo tipo mais comum de violência contra as crianças, diz o Ministério. Crianças menores de 10 anos também sofrem com o abandono e a agressão. A maioria dos casos ocorre dentro de casa e atinge mais os meninos. O abuso sexual em crianças de 0 a 9 anos é o segundo tipo mais comum de violência sofrida nessa faixa etária, ficando pouco atrás das notificações de abandono e negligência, segundo o levantamento divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. Quer dizer, hoje, depois das declarações da Xuxa, o Ministério da Saúde vem a público e traz toda uma pesquisa que demonstra que a violência contra a criança é a segunda, é o segundo tipo mais comum, o estupro é o segundo tipo mais comum de violência sexual contra a criança. Então, olha, está mais do que na hora de olhar para isso de frente, na verdade. A gente entende por que eles também se drogam na rua, se drogam para aliviar a angústia desse sofrimento. É verdade mesmo, para anestesiar, né?